Olá, eu sou Jefferson Barbosa E eu sou Juliana Matos E hoje no projeto Literatura Goiana a gente vai mostrar a Biblioteca Clássica Goiana do século XX, uma coleção belíssima A coleção Biblioteca Clássica Goiana foi uma iniciativa do Instituto Centro Brasileiro de Cultura que foi patrocinada pelo governo do Estado Então foram 10 livros no qual eles escolheram os principais nomes e livros da nossa literatura e visavam principalmente distribuir esses livros nas bibliotecas das escolas públicas do Estado Vale lembrar que os livros, os 10 livros escolhidos eles são importantes para a nossa história são os do século XX, todos do século XX Entretanto, algumas escolhas foram influenciadas também devido à dificuldade de encontrar edições de livros que são importantes mas que hoje não são tão encontradas Então alguns livros que deveriam estar aqui não puderam estar devido a eles não terem encontrado edições desses livros nos dias de hoje Mas são livros que são excelentes Então a gente vai começar mostrando O livro 1 da coleção é Tropas e Boiadas do Luz de Cavalho Ramos Ele teve uma influência tão grande em nosso Estado que o colégio em que nós dois estudamos e nos conhecemos chamava-se Hugo de Cavalho Ramos é um colégio militar e apesar de nós termos estudado lá nós nunca lemos nada do autor E é um livro super influente é um dos livros, digamos, o mais influente da nossa literatura Os contos do autor são bastante regionalistas mostram então tanto a cultura quanto a linguagem estudada na época O autor, como o Jefferson disse, foi bastante influente e infelizmente ele teve pouco tempo de vida pois o autor, ele se matou bastante jovem mas apesar disso ele teve tanta influência que deu nome ao nosso colégio E os livros da Biblioteca Goiana Clássica são lindos ele tem uma capa mais dura e o livro é belíssimo são folhas brancas, mas é super legal no final tem um pequeno estudo, tem uma apresentação e todos os livros saem esse mesmo formato O segundo livro é do Bernardo Elis que é Verânico de Janeiro, que é também um livro de contos E o Bernardo Elis foi o primeiro e único goiano a entrar na Academia Brasileira de Letras E parece um livro bastante interessante esse como todos os outros É fininho, então é uma leitura que vai ser super rápida e após que prazerou O livro 3 da coleção é P1, do Eli Brasiliense e infelizmente eu não conheço nada do autor e eu não quis ir atrás eu gosto de quando eu não quando eu sou escuro quanto o autor às vezes eu acredito que é bom manter pra você ler o livro sem nenhum preconceito e deixar que a história te conquista Então vamos ver o que o autor nos traz Então a gente tem o Carlos Bernades é mineiro, só que ele vem cedo pra Goiás então ele se naturalizou goiano ele viveu aqui, morreu aqui e a literatura dele é goiana então apesar dele ser mineiro, ele é goiano e sua obra é bastante influente então aqui a gente tem no quarto volume da edição a gente tem Jurubatuba, do Carlos Bernades Ele se rendeu os encampos de Goiás O quinto livro da coleção é Via Viagem de Carlos Fernando Magalhães é um autor baiano que assim como o autor que o Jefferson apresentou mudou-se para Goiás ele fez medicina na UFG então ele por conta disso acabou se mudando para cá e fez sua vida aqui inclusive sua literatura acabou sendo refleto daqui e não da sua terra de origem agora a gente tem uns maioresinhos o romance nos ombros do cão do Miguel Jorge que é um ator do Mato Grosso do Sul mas ele também se muda para cá se rende aos fazeres aos encantos de Goiás e agora em 2005 ele ganhou o título de cidadão goiano comprovando então a sua obra goiana e seus encantos do Goiás então parece ser um romance bastante interessante a gente vai tentando o oitavo volume é Joana e os Três Pecados não está aqui porque eu peguei para ler eu já até li então em breve vai ter resenha é um livro de contos que eu achei bastante interessante mistura assim muito a parte psicológica ela trabalha muito nos contos dela e em breve vai ter resenha e eu explico melhor no vídeo então me despegue ela é uma das duas mulheres no meio de dez homens mostrando quão patriarcal é a nossa literatura enquanto as mulheres precisam se impor precisam conquistar este lugar que lhe é devido assim como os homens que infelizmente assim como em outros setores da sociedade os homens devido a sua dominação acabam tomando este lugar que também é nosso este livro também traz um livro de José J. Veiga Aquele Mundo de Baza Barros é um autor de Corumbá um romance que eu acredito que será muito interessante então vamos ver a gente tem então Relações do Heleno Godoy é um autor que eu sempre vejo algum livro ali na biblioteca da minha faculdade mas eu vou começar a ler por esse livro da coleção que eu espero começar por eles logo que é o Relações então acho que vai ser bastante interessante e o último livro que nós apresentamos da coleção e também o mais grosso é de uma mulher é de Rosarita Fleury é dos da mesma corrente ela nasceu na cidade de Goiás que outrora foi a capital do nosso estado atualmente é Goiânia então é uma cidade histórica então ela através desse livro irá nos mostrar então os regionalismos e os costumes da época então se você se interessou pela edição pela coleção você pode encontrá-las em servos no estante virtual ou também pode encontrar no site de pesquisa coleção clássica Biblioteca Goiana do século XX e tem sites que vende no box então acho que é um investimento legal então se você gostou do nosso vídeo da nossa ideia não se esqueça de curtir compartilhar e se não é inscrito se inscrever no nosso canal obrigada e até mais não se esqueça de curtir